Senhoras e senhores, e gong, que tal a começar o espetáculo desta ronda com uma zippos com vontade de sambar? Toca a saltar, hipopótamos! Oi! Para que essa dança toda? Isto é um duelo, não uma competição de dança! Ah, para de estar sempre a brincar, Yuya! Yu-Gi-Oh! Arc 5, de segunda a sexta, às 20h, na Ciccata.